Boa noite Marina e espectadores da Lagoa TV. Vamos conferir as atualizações da Covid-19 e trazendo boas notícias. Um estudo da fase 3 indicou que a terceira dose da vacina desenvolvida pela Pfizer e BioNTech é 95,6% eficaz na proteção contra o coronavírus. Os testes contaram com 30 mil participantes que já haviam completado o ciclo vacinal do imunizante. Parte deles recebeu 30 miligramas de uma dose de reforço e o restante um placebo em um intervalo de aproximadamente 11 meses após a injeção anterior. Não houve eventos adversos severos de acordo com o ensaio. Os dados ainda serão revisados por especialistas antes de serem publicados em revista médica. As farmacêuticas afirmam que pretendem submetê-los à administração de medicamentos e alimentos dos Estados Unidos, a Agência Europeia de Medicamentos e outros reguladores o mais breve possível. E trazendo também outras informações para você, é que mais um lote, agora com 1 milhão 263 mil doses da vacina Comornati contra a Covid-19, chegou hoje às 8h15 no aeroporto de Viracopos, em Campinas, São Paulo. O avião veio de Amsterdã, na Holanda. É o sétimo lote do segundo contrato firmado pela farmacêutica Pfizer com o governo federal, que prevê a entrega de 100 milhões de imunizante até dezembro. Música Música